Nós vamos entrar agora num caso muito sério também. Mostra as imagens aí, por favor. Olha aí. Fernando, o que está acontecendo aí? Segundo a denúncia, a mãe está enforcando o próprio filho, gente. A imagem é fortíssima, nós não vamos mostrar aqui. Está desfocado, obviamente, até para preservar a criança e preservar você que está nos acompanhando, a família. Mas eu preciso entrar no caso que é muito sério. E aí até uma briga entre pai e mãe do bebezinho. Índio Maringá, o que a nossa equipe conseguiu levantar dessa história que chegou até a nossa redação? Olha, um caso revoltante que precisa realmente, como você disse, Fernando Ripoli, ser investigado a fundo. A mãe denunciou o pai por agressão ao bebê, o menino de... bebezinho de seis meses. E aí o pai, quando foi na delegacia hoje, falou o seguinte, eu não agredi não, mas dia 30 de junho, a minha mulher enforcou o nosso filho, tentou enforcar o nosso filho. E aí o pai estava com esse vídeo. Dia 3 de julho agora, aliás, chegou ao conhecimento, tanto do Conselho Tutelar quanto da Polícia Civil. E aí o pai, ele acusa a mãe, a mãe diz que foi agredida e o pai deu uma cotovelada e pegou no pescoço do nenenzinho. E aquela hora que ela estava com a mão no pescoço, ela estava fazendo massagem, não seria ali o enforcamento. Mas o Conselho Tutelar identificou que houve assim, né, a tentativa de asfixia. Devido a isso, o casal que tem dois filhos, além do bebê de seis meses, o Fernando Ripoli, tem uma outra criança de três meses também. As duas crianças já foram retiradas do convívio familiar e levadas para familiares, tios das crianças, em São José dos Pinhais. Inclusive, o pai que se defende das acusações fala aqui no seu programa. Sim, quebrei a porta, sim, quebrei o celular, porque ela quebrou o meu narguilho, só isso, só isso. Não relei a mão nela e muito menos na criança de seis meses. E essa criança é sua? Essa criança é minha. Quais filhos você tem com ela? Eu tenho dois. E por que ela está acusando você dessa forma? Porque ela viu eu gravando um vídeo que realmente, quem estava ajudando o moleque. Ela falou que, por causa dos dois filhos, a vida dela não vai para frente e que iria matar os dois. Em nenhum momento ela pensou em dar as crianças para você? Em nenhum momento. Ela só virou as costas e falou que ia matar e me denunciar. A minha reação foi o que você viu no vídeo. Eu gravei para ter fatos e bati no braço dela. Ela tentou pegar meu celular, peguei o celular, virei as costas e saí. Em nenhum momento você agrediu a criança? Em nenhum momento eu agredi. Esse fato, Fernando Riopoli, que está fazendo com que ocorra uma união entre o Conselho Tutelar e a Polícia Civil para chegar a um denominador comum, aconteceu em Marumbi, onde a mãe, de acordo com a polícia, tentou asfixiar o filhinho, o bebezinho de seis meses. A nossa equipe conseguiu também a fala de um dos conselheiros tutelares e também do delegado que está investigando o caso. E as autoridades falam aqui no Tá Na Hora. A gente foi até a residência da genitora, averiguar como estava a situação da criança, juntamente com a polícia militar, assistente social e psicóloga. Ali a genitora relatou que o seu esposo saiu no domingo para comprar um macarrão e quando voltou, agrediu ela fisicamente e acertou uma cotovelada na garganta da criança de seis meses de idade. Ela falou que no domingo ela não procurou o Conselho Tutelar nem a polícia porque ele estava chantageando ela com um vídeo que ele tinha feito dela. Mas ela nos relatou que esse vídeo, após ele ter acertado uma cotovelada na garganta da criança, ela estava fazendo uma massagem, prestando um socorro à criança. E por volta do meio-dia, ele procurou o Conselho Tutelar, relatando que queria conversar com a gente, que tinha uns vídeos para mostrar. E a gente atendeu ele na sede e em um dos vídeos que ele nos entregou, realmente a gente constatou, juntamente com os demais profissionais que ele estava presente, que realmente a mãe estava enforcando mesmo a criança. Inclusive a criança está com uma lesão na nuca, porque o pai alega que a mãe colocou a criança dentro da privada e essa criança caiu e fez uma lesão na nuca e eles não prestaram socorro a essa criança. Dentro da privada? Dentro da privada, uma total negligência tanto do pai quanto da mãe. Porque a mãe estava tomando banho e colocou a criança dentro da privada. E o pai estava tomando cerveja junto com os amigos e se negou a estar indo pegar essa criança. O fato ainda segue em investigação e a gente está tratando, por enquanto, a possibilidade do crime de maus-tratos, enquadramento no crime de maus-tratos ou até mesmo tortura. Tendo em vista que a tenraidade da criança é considerada, dá para considerar que pelos vídeos, claramente um intenso sofrimento. Então, a gente vai primeiro apurar qual foi a finalidade, qual foi a finalidade da suspeita com relação às agressões e aí sim conseguir apontar algum tipo de responsabilidade e enquadramento correto de forma criminal.